Se liga só na cara do vivente que acabou de acordar meio-dia, mano. Fala isso aos dois, vamos ou não? Bom, é o seguinte, rapaziada. Tô muito feliz aqui, porque hoje eu tô gravando o meu especial de mil vídeos, mano. Vídeo pra caramba, véio. E eu achei que ficaria muito legal mesmo eu estar postando aqui um especial de mil vídeos, tá? E, mano, sei lá, véio. Pra mim tá sendo tudo muito gratificante, véio. O que vocês estão fazendo comigo aqui no canal? Não tem nem palavras, véio. É muita gente mesmo. A gente tá tirando em torno aí de 100 mil acessos de águas aqui no canal. Isso é muita gente, véio. E tamo quase chegando a 70 mil inscritos aqui. E eu pensei, pô, tem que fazer um especial de mil vídeos, né, véio? Cê é louco? Não é qualquer pessoa que consegue fazer mil vídeos pra um canal, né, véio? Então cê pensa, cara. O tanto de tempo que eu passei editando esses mil vídeos, cara. Isso é vídeo pra caramba, mano. Mas enfim, só tô aqui pra agradecer a vocês por tudo, galera. Chegamos a mil vídeos. Que venha mais mil, não vou desistir. Vamos que vamos, molecada. E é o seguinte, mano. Agora eu vou estar mostrando pra vocês umas partes que eu achei, assim, mais insanas. As partes mais divertidas aqui do canal. Eu vou estar, tipo, montando aí um vlog com as maiores partes. Mas, assim, vai ser de evento, cara. Dos eventos que eu participei durante esse ano, tá, mano? Mas eu acho que vai ficar bem legal, tá? Também gravei uma brincadeira com meus amigos ontem à noite, mano. Ficou muito show de bola logo que cêsão tá vendo. Quero mandar um abração pro Daniel, pra toda a galera lá. É nóis, mano. Tamo junto. E esse aí já vai deixando aquele seu likezão maroto desde o começo. E é nóis. Mil vezes, mano. Nosso parceiro Daniel aí, ó. Ô, Daniel. O ganhador das vozes. Não, ganhamos tudo hoje. Me temo ali. Os caras não querem mais nem jogar. Tô aqui tomando cerveja que eu ganhei. Mas é chique, né? Gostinho de pato, hein? Não dá nada. Gosto do quê? Pato. Que que é isso? Não, eles patearem a cerveja. Ah, eu achei que era do... Tem umas penas ali. Pois é. Isso aqui vai dar merda, velho. Vai. Isso vai dar merda. Um, dois, três, vai. Agora. Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofina, pela minha avistada. Não, só aí. Tinta a cena. Não vai investigar se não for. Vê o canto, ó. Vai. Cala a boca. Vai, vai, vai. Só aí o canto. Peraí, primeiro uma mensagem antes da música. Uma mensagem. Eu queria mandar uma mensagem aí pra todos os fãs do Crazy Gamer, 70 mil inscritos. Pass first. Vai lá. Começa a fazer... Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofina, pelo gel e avistando uma coisinha lá em preta, eu tocando o meu violão e chamei do a punheta. Quando cheguei na metode, comecei a tocar punheta. E aí, galera, beleza? Aqui quem falou é o Samuel e eu tô passando aqui no canal do Fabinho pra tá parabenizando ele aí pelos mil vídeos aqui no canal dele. Parabéns aí que venham muitos vídeos aí. Parabéns e sucesso pro teu canal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.